Olá! O UFSC Entrevista de hoje recebe Giovanni Pires, coordenador do Laboratório e Observatório de Mídia Esportiva. Você vai saber um pouco mais sobre o Labomídia. Fique com a gente, o UFSC Entrevista está no ar! O nosso convidado de hoje é Giovanni Pires, coordenador do Labomídia. Muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Professor, começando, o que é o Labomídia? Qual é o objetivo do Laboratório e Observatório de Mídia Esportiva? Bom, o Labomídia é uma estrutura que faz parte do organograma do Centro de Esportes e foi criado com o objetivo de introduzir na formação profissional em Educação Física, seja na formação inicial, seja na pós-graduação e na formação continuada, estudos que abordem a cultura midiática, a comunicação, as relações da comunicação com o esporte, com o lazer e demais conteúdos da Educação Física. A gente partiu da constatação de que os meios de comunicação de massa hoje ajudam a conformar, a configurar esses conteúdos. Então, é importante que o profissional e o professor de Educação Física entenda como se faz esses mecanismos e saiba também incorporar esse assunto na sua intervenção profissional. Então, o laboratório nasceu com esse objetivo. E ele tem um duplo papel, vamos dizer assim. Ele tem uma dimensão de apoio didático. Então, a gente tem lá uma estrutura física que fornece empréstimo de equipamentos para a produção. A gente tem uma pequena ilha de edição. A gente tem programas de capacitação para os nossos alunos para se utilizarem desses mecanismos. Então, tem um laboratório de apoio, vamos dizer assim, didático. E esse laboratório de apoio também serve de estrutura de referência para o grupo de pesquisa, que é o Observatório da Mídia Esportiva. Aí, um grupo que opera mais na pós-graduação, embora também na graduação. E aí, o objetivo, na verdade, é investigar essas relações entre os conteúdos da educação física que são atravessados, vamos dizer assim, pela ação da mídia em geral. E, para o senhor, a mídia esportiva hoje em dia no Brasil, ela é bem feita, bem conduzida? A gente ainda tem uma formação, eu diria, na maior parte das escolas de jornalismo, a gente ainda tem uma formação em que a perspectiva de formar para o jornalismo esportivo não é prioridade. E disso resulta o fato de que boa parte dos jornalistas esportivos ou não fizeram essa opção, ou seja, eles são jornalistas esportivos, mas não é a sua primeira opção, ou então esse espaço do jornalista esportivo vem sendo, e de forma bastante intensa, ocupada não por jornalistas, mas por ex-atletas. E aí, em nome da mídia esportiva, porque na medida em que eles estão na mídia, eles falam pela mídia. E aí eu acho que talvez seja o principal problema, porque a leitura que eles fazem é uma leitura a partir da sua experiência pessoal como atleta. E aí, por exemplo, os compromissos sociais, o compromisso com a cidadania, que baliza a ação do jornalista, esse ex-atleta não tem esse compromisso. Então eu acho que a mídia esportiva brasileira deve muito ainda, quer dizer, teria que andar muito ainda para a gente dizer que ela contribui efetivamente para a formação daquilo que a gente chama de cultura esportiva. Sem querer fazer identificações, mas quando a gente vê um jornalista, ou melhor, um ex-atleta na função de jornalista, dizendo as bobagens que diz, por exemplo, determinados comentaristas da televisão, a gente fica pensando nas pessoas que estão ouvindo aquilo e não tem mecanismos de mediação. Qual é a sua opinião sobre o espetáculo esportivo? A mídia que cria um espetáculo em cima do evento, do esporte? Eu diria assim, as narrativas esportivas na mídia seguem a mesma linguagem da maior parte do conteúdo da mídia. A mídia, de certo modo, espetaculariza quase todas as dimensões da vida humana. A política é espetacularizada, os hit shows é o melhor exemplo disso. Então eu não acho que a mídia esportiva seja uma exceção. Eu acho que ela segue a regra. Claro, a nós interessa discutir essa espetacularização no campo do esporte. Mas, mais fundo, a gente precisaria pensar na linguagem que a mídia em geral usa para espetacularizar a vida humana, de uma forma geral. Inclusive, o drama, a tragédia humana. Eu tenho um amigo que diz que todo final de tarde a TV aberta do Brasil sangra, porque é só programa policial. Isso é uma espetacularização que termina virando padrão e o esporte, a mídia esportiva, termina reproduzindo. O esporte mais praticado no Brasil é o futebol. E ele também é o esporte que mais tem vinculação na mídia. O senhor acredita que por não vincular outros esportes, esses esportes deixam de ser praticados? Existe uma relação, inclusive já com algumas pesquisas nesse sentido, que mostram que a visibilidade de uma modalidade esportiva na mídia implica no aumento de praticantes. Mas os estudos que existem nessa direção não mostram um aumento significativo de praticantes. Na verdade, o que a gente sabe, e os estudos mostram isso, inclusive alguns mais recentes, mostram que a presença, a massificação, a presença maciça dos esportes na mídia contribui mais para tirar praticantes do esporte do que para gerar praticantes. E faz sentido. A mídia quer que o praticante deixe de praticar para estar na poltrona assistindo. É uma lógica, uma lógica meio perversa, mas é a lógica. Então, nós temos o que a gente chama de uma monocultura esportiva, que é o futebol. É difícil dizer qual a relação direta entre futebol e mídia, quem nasceu primeiro ou quem puxa quem. Se a gente for pensar, por exemplo, nas rádios cariocas, a data da década de 40, elas são responsáveis, em boa parte, pela popularização do futebol no Brasil. Mas esse é um fenômeno histórico. Hoje já não temos mais como identificar se é o futebol que promove a mídia, ou se é a mídia que promove o futebol. Ou seja, há um embricamento. Agora, há uma consequência. Na medida em que as outras modalidades não têm visibilidade, o fato de não ter visibilidade reduz o interesse em patrocínios. Então, vamos dar um exemplo. O vôleibol brasileiro só é o que ele é hoje, a partir dos anos 80, porque o Banco do Brasil resolveu investir e investe até hoje. Faz 30 anos que o Banco do Brasil mantém o vôleibol brasileiro. Se não fosse isso, certamente não teria o desenvolvimento técnico que o vôleibol brasileiro tem. Hoje, uma das principais escolas de vôleibol do mundo, graças à intervenção direta do Banco do Brasil. Outras modalidades que não souberam cativar um patrocinador como esse, ainda estão patinando, ainda estão tendo dificuldades. Eu vejo o exemplo do basquetebol, que depois de 12 ou 16 anos vai voltar para uma Olimpíada. Mas por quê? Porque não teve essa habilidade de construir um patrocínio duradouro como o vôleibol foi. Professor Giovanni, nós vamos fazer um rápido intervalo e o UFSC Entrevista volta já.